Criada de G Ruivo, não esquece aí ó, de se inscrever no canal do G Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD, assista agora o vídeo aí, produção de G Ruivo, se inscreve no canal, POU! Disposta de nós, porque hoje o bagulho tá mudado, se antes passava sufoco, hoje o menorzinho tá mudado, no corte a zero do lado, que nos torna bem mais chaveado. Hoje é dia de jet na comunidade, os menor de peão tá pra cima e pra baixo, antes não para o cabelo cortando, os menor de Mizuno é os menor apetrajado, BMW chega as cachorras, que nas antigas não deu assistência, hoje nós come e deixa embora, e logo, logo abre a concorrência. Fui na Lacoste, lança logo uns pano, a Oakley já chegou patrocinando, passei na Honda, lancei um torpedo, para curtir nesse final do ano, passei na Porsche, lancei a mais bela, e joguei na vida da minha véia, os bico pousou na nova elegância, vai segurando o menor da favela, andava descalço, passava um sufoco, e ninguém me dava um real, a vida mudou e o menor tá o flaco, e os varsantes querem vir pagar a pau. Desporta de nós, porque hoje o bagulho tá mudado, se antes passava sufoco, hoje o menor já tá mudado, no corte a zero do lado, que nos torna bem mais chaveado. Hoje é dia de jet na comunidade, os menor de peão tá pra cima e pra baixo, antes não para o cabelo cortando, os menor de Mizuno é os menor apetrajado, BMW chega as cachorra, que nas antigas não deu assistência, hoje nós come e deixa embora, e logo, logo abre a concorrência, fui na Lacoste, lança logo uns pano, a Oakley já chegou patrocinando, passei na Honda, lancei um torpedo, para curtir nesse final do ano, passei na Porsche, lancei a mais bela, e joguei na vida da minha véia, os bico pousou na nova elegância, vai segurando o menor da favela, andava descalço, passava um sufoco, e ninguém me dava um real, a vida mudou, o menor tá o flaco, e os varsity querem pagar o pau. Disposta de nós, porque hoje o bagulho tá mudado, se antes passava sufoco, hoje o menorzinho tá mudado, no corte a zero do lado, que nos torna bem mais chaveado. Disposta de nós, porque hoje o bagulho tá mudado, se antes passava sufoco, hoje o menorzinho tá mudado, no corte a zero do lado, que nos torna bem mais chaveado. DJ Ruivo é fenômeno, o terror dos modinhas.